Oi, pessoal! Aqui é o Cores da Cris, Cristina Botalo. Essa é a quarta aula da pintura do barroco experimental aqui, que eu estou fazendo uma versão do barroco mineiro, uma pintura floral em madeira. Eu gravei já, e estou postando esses dias seguidos, a pintura que eu estou fazendo aqui em tempo real, com a minha câmera fixa, as imagens não sei se estão ficando lá muito boas, mas vamos lá, estou gravando a tarde toda hoje, e vamos ver o que vai acontecer. Então, na primeira aula eu mostrei as folhas, se não assistiu pode ver depois. Aí, depois, na segunda aula eu mostrei a pintura das tulipas, né, amarelas e azul. Na terceira aula eu fiz as florzinhas do campo e mais uns detalhes na tulipa. E agora eu vou gravar na quarta aula a pintura das rosas, tá? Que é o motivo mais comum, vamos dizer assim, nesse floral, né? Quer dizer, todas as flores sempre aparecem, mas a rosa é sempre a principal. Eu aproveitei e já pintei toda a lateral da caixinha, ó, como vocês podem ver. Eu pintei com florzinhas, as mesmas florzinhas do campo em tons de rosa e fiz também as pinturinhas aqui com as vírgulas em verde, só para fazer um, completar mesmo o motivo aqui, para depois eu poder fazer o acabamento. Então, hoje, agora, nessa quarta aula, eu vou mostrar a pintura das rosas aqui. Tá, eu estou usando a tinta PVA, tá? E agora eu vou usar tons de vermelho, que em geral, né, no barroco mineiro, no floral, até no Bauermalerai, que é a pintura alemã, as rosas são mais em tons de vermelho e de rosa. Então, vermelho, fogo e o vinho para escurecer um pouquinho. Deixa eu só ver uma coisa. Aí eu vou colocar meu celular no silencioso, que eu esqueci, para ele não fazer barulho, caso eu esteja gravando. Então, tá aqui, né? Eu vou usar o vermelho. Os pincéis que eu uso normalmente é esse pincel da Kottman. Ele é um pincel importado, da Winsor & Newton. Eu não me adaptei muito bem com nenhum pincel nacional para essa técnica. Eu prefiro trabalhar com os importados. Esse é um pincel que não é muito caro, tá? Eu tenho na minha loja virtual esse pincel. E eu estou usando o 3 da referência 111 e o 0 da referência 222, que é um pouquinho mais longo. Esse é redondo e esse é quase um filete, tá? Ele é um pouquinho mais fino e mais alongado. Agora eu vou fazer, então, as rosinhas, tá? Para fazer a rosa, eu começo com o pincel 3, o vermelho, tá? Eu vou fazer primeiro as pétalas, tá? Com duas pinceladas, eu vou fazendo cada uma das pétalas. E já vou dando, mais ou menos, o movimento da própria flor, tá? Eu procuro dar as pinceladas acompanhando o movimento das pétalas. Por isso que eu até viro a caixinha quando necessário, tá? Por que que eu falo isso? Porque eu estou trabalhando todas as aulas aqui. Se você assistir as outras, você vai ver que eu falei que a tinta tem que ser colocada em quantidade. Ela tem que estar grossinha. E justamente porque ela está grossa, é importante que a pincelada tenha o movimento que a gente quer que fique no final. Para não ficar uma coisa feia, grosseira, né? Então, primeiro eu faço as pétalas que estão em volta. Aí eu faço o meio da flor e o que seria o miolo, tá? Preenchi ela inteira com o vermelho. Eu vou fazer o mesmo com a outra rocinha. Vou trabalhar com duas de cada vez, tá? Duas de cada vez, eu quero dizer, duas flores, né? Quando eu estou pintando as peças, normalmente eu faço mais de uma para dar o tempo de secar, né? Nunca vou pintar uma única rosa ou uma única folha. É que em geral, nos motivos, né? Os arranjos têm mesmo mais desenhos repetidos, tá? Nesse barroco mineiro, né? Que é essa versão do Bauer adaptada, assim, um pouco mais abrasileirada. A gente segue aquela ideia padrão de usar as cores mais primárias, tá? Então, vocês estão vendo que as cores que eu uso aqui são bem verde, verde, amarelo, amarelo, azul, azul, vermelho, vermelho, né? Rosa, não tem muita variação de cores, de tonalidades. É mais a corzona básica mesmo. Bom, feita essa primeira aplicação da cor que é o vermelho, né? A cor principal, eu vou agora pegar esse mesmo vermelho e misturar com vinho pra fazer com ele um tom mais escuro, tá? Eu não uso vinho puro, eu misturo com vermelho, que eu acho que sempre fica melhor quando você faz a mistura acrescentando aos poucos a cor, tá? Aí eu pego o vermelho no pincel, vermelho claro, e aponta nesse vinho, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar movimento, tá? Aqui na parte do meio da rosa. Eu não vou passar mais nas pétalas, que as pétalas vão ser mais claras. Eu vou fazer na parte central da rosa, ó. Eu vou preencher com esse mais escuro. Como o vermelho de baixo ainda tá um pouco úmido, ele vai misturar bem. Não vai ficar aquela coisa muito pesadona, porque o de baixo ainda tá úmido, tá? Mas é a parte, toda a parte do meio da flor. Deixa eu só ajeitar essa aqui. Às vezes acontece isso, viu, gente? Eu faço uma e volto e refaço, tá? Então, vocês estão vendo que tá mais escuro no meio, né? Aqui brilha mais até porque tá mais molhado. Tudo na mesma sequência, ó. Eu só vou lavar meu pincel agora com água pra tirar o vermelho mais escuro. Mesmo o pincel, que é o número 3, eu volto com o vermelho, só que agora eu pego o branquinho na ponta. E agora sim eu vou fazer pétala por pétala, começando pelas pequenininhas, ó. Uma voltada pra cada lado. Só com o vermelho mais claro e o branco, tá? O branco, ele tem que vir numa camada um pouquinho mais grossa. Por quê? Como eu vou fazer o acabamento lixando, né, e envelhecido com o envelhecedor, se a gente trabalha com mais volume, esse acabamento fica mais bonito. Porque tem mais volume de tinta pra formar a luz, né, e a... Enfim, a ideia do volume mesmo da pintura. Vocês estão observando que cada pincelada, ela obedece uma direção, tá? Isso é importante que você observe, né, pras pinceladas ficarem posicionadas corretamente. Você até pode fazer uma de cada lado, de cada vez, tá? Então, primeiro, as pétalas de fora. De novo, eu vou fazer, ó. Primeiro, o pincel sujo todo no vermelho, pontinha no branco. E agora, ó, vou fazer começando pelas que estão mais pra cima. Nossa, nem sei se na outra cena deu pra ver o que eu tava fazendo. Às vezes eu me esqueço disso, né? Seu problema é de gravar os vídeos sozinha. E eu não tenho jeito pra editar, então o vídeo vai ser postado do jeito que for. Tomara que fique bom. É uma experiência que eu tô fazendo. Uma semana inteira de Bauer, cada dia uma aula. Né, são técnicas básicas que eu já mostrei aqui em outros vídeos. Mas eu tô experimentando aí, vamos ver o que que acontece. Vou fazer uns testes de acabamento. Tá? Pronto. As duas estão feitas. Agora, eu vou pegar o pincel mais fino, o número zero. E vou pegar o marrom. Aquele marrom que eu preparei aqui pra pintar o detalhe da florzinha do campo. Eu vou pintar o miolo da rosa. Tá? Ele tava levemente marcado pelas pinceladas. Eu consigo enxergar. Mas ele fica nessa posição aqui, ó. Tudo tá meio úmido sobre úmido, né? Como vocês podem observar, a cor de fundo não tá completamente seca. Isso é legal, porque você consegue fazer uma aplicação que não fica muito carregada. Tá? Aí, agora. Nesse... Aqui nessa área da rosa que tá com o vinho, eu vou trabalhar com esse pincel mais fino mesmo. O vinho... Não é vinho. É o vermelho mais escuro, né? Misturado com vinho. O vinho no pincel e o branquinho só na ponta. Tá? E agora eu venho aqui, ó. E faço duas pinceladas laterais. Que marcam bem o... O que é o centro da flor. Dividindo das pétalas. Vou refazer essa primeira. Ela ficou meio falhada. Tá? Vou fazer o mesmo do outro lado. Então, tem vinho no pincel. Importante carregar o pincel com a cor que tá embaixo. Que aí ele corre mais fácil na hora de fazer a pincelada. Se você põe só a cor... Por exemplo, se eu colocasse só o branco. Ia ficar uma coisa meio falha, assim. Não ia ficar bonita a pincelada. Por isso que eu passo a cor de baixo. Tá? E repito. Uma pincelada pra cada lado. E agora... Só falta o vinho de novo. Mesma... Mesma dupla. Vinho no pincel, branco na ponta. Eu vou só contornar... Aqui o... Miolinho da flor. Aqui, se necessário, duas pinceladas. Em geral, dá pra fazer em duas. Se necessário, você pode fazer com três. Tá? Mas duas costuma dar super certo. Primeiro uma, depois a outra. Tá? Ó. Camada de tinta bem espessa pra fazer o barroco. Pra ele ficar grossinho. O branco em relevo, ele entra também carregadinho. Tá? Que é pra... Pra dar volume mesmo. Que depois no envelhecimento vai aparecer. E agora só falta eu cortar a rosa. Que é a pincelada do meio. Mesmo pincel. Vinho. É o vermelho com vinho. Branco na ponta. E eu vou fazer uma pincelada, ó. Que ela vem desse canto. E vem pra cá. Tá? Como se fosse uma meia pétala dobrada. E a mesma coisa. Não, não é meia pétala dobrada, gente. É a pétala posicionada. É... Mais viradinha. Tá? Então, ela vem daqui pra cá. Tá? É uma vírgula ao contrário. Como se eu fosse fazer um... Uma folhinha. E tá terminada a... A rosinha. Na verdade, é terminada não. Que ainda falta o detalhe no miolinho. Deixa eu pegar aqui. Ó. Com um boleador. E a tinta branca. Eu vou fazer as bolinhas aqui. Podem ser três. Porque esse miolinho não tá muito grande. Em geral, a gente faz números ímpares. Três ou cinco. Tá? E eu vou fazer três. As bolinhas diminuindo. Só pra fazer um detalhe. Aí a decoração. Mesmo o gosto de cada um. Eu vou fazer... Uma bolinha. Aqui. No centro, ó. Com o boleador mesmo. A tinta branca. Só que a ponta mais grossa. E aí, tá terminada a pintura. Opa! Da caixinha. Vocês viram que eu fiz os filetes com verde escuro. Eu terminei os cálices das tulipas. Na aula anterior, eu não tinha feito isso ainda. Mas tudo seguindo a mesma ideia de movimento, de pinceladas, mesmas cores e os mesmos pincéis. Então, pra aula de hoje, terminado o trabalho. Agora, eu vou deixar essa pintura secar completamente de hoje pra amanhã. Então, são 24 horas, pelo menos. Pra só depois, então, eu vou gravar a finalização, que é o acabamento envelhecido. E fica pra amanhã a aula de finalização nessa semana do Bauer aqui no meu canal. Tá? Então, obrigada por me acompanharem aqui. Não percam amanhã, no mesmo horário, a aula final. Até lá!